Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje domingo um jogo diferente para vocês Hoje eu vou mostrar para vocês o melhor jogo de pesca, melhor simulador de pesca, que eu já vi de jogos, não tem como, esse aqui ficou muito top Daqui a pouco vocês vão ver o porquê, bom, esse aqui é o Fishing Scene World, um novo jogo de simulação de pesca, como vocês estão vendo aí no título também E a produtora nos enviou aqui, esse jogo vai lançar dia 18, só que se você comprar agora, tipo na pré-venda, você já consegue jogar, tá ligado? Mas o jogo vai ser lançado dia 18 mesmo, o jogo se eu não me engano está custando 100 conto, esse jogo aqui, acho que é 100 conto para você poder comprar Ele tem a opção individual, online, tem os tutoriais, se você quiser saber como é que pesca e tal, aqui tem um histórico, aonde que os peixes que você já pegou, essas coisas Aqui em personalizar, você pode personalizar o seu personagem, vem aqui em aparência, aqui eu já fiz o meu aqui, a jaquetinha, jaquetinha é foda Tem esse tipo de penteado, tá ligado? Aí você pega e coloca do jeito que você quiser, ó, tem chapéu, tem tudo aqui, ó, o personagem, tá, cor, beleza? Deixa eu ver outra coisa que tem aqui em personalizar Tem o equipamento, né, e os barcos, mano Tem gente, ó, é, tipo, utiliza o barco para poder pescar, mano, isso aqui é muito top, velho E, tipo, tem level também, ó, quanto mais você vai jogando, mais level você vai ganhando Eu tô no level 3 já, cara, já joguei um pouquinho, né, para poder aprender Aqui, ó, aqui você pode ir comprando, tá ligado? As varas A gente tem esses três tipos aqui de varas já, parece Mas que esses três tipos aqui já é nosso, ó Então, quanto mais você vai jogando, mais dinheiro você vai ganhando Aí você vem aqui em loja e pode comprar, ó, comprar, tipo, acho que tem até aparência, nem sabia disso, tá, pra comprar aparência Dá pra comprar acessórios, tipo, vem aqui em acessórios, ó Dá pra você comprar um chapéuzinho melhor, essas coisas, mano Então, tem várias coisas aqui, ó, tem barco, dá pra você comprar um barco melhor Ó, barcos, capas, ó, tipo, a capa pro barco Tem muita coisa, cara, ó Beleza? Então, vambora lá pro jogo Tem opção individual, eu vou no individual O online tem pouca gente ainda Tem gente, mas tem pouca Então, vamos aqui, porque tem mais é gringo, cara Tem mais é gringo, BR eu não achei muito ainda, não Talvez quando eu lançar, né, talvez apareça no BR aí Vamos aqui em individual Tem opção pesca livre e torneio Eu vou no pesca livre, porque o torneio ainda não joguei, mano Deixa eu clicar aqui em torneio Torneio de roubalos, pra ver quem pega o maior roubalo Torneio de carpas Torneio de predador E torneio de partidas Eu não faço ideia como é que funciona esses torneios aqui ainda Eu não faço ideia como é que se fala corretamente Lake Johnson Esse aqui fica nos Estados Unidos O outro fica também nos Estados Unidos Grande Union Grande Union, deve ser assim, não sei como é que se pronuncia Esse aqui fica na Inglaterra Gigantica, gigantica Fica na França Aqui tem umas coisas falando sobre aqui, ó Sobre o local Tem esse, é, acho que é só esses três, deixa eu ver Não, faltou esse aqui Faltou esse aqui, é o Men of Farm Men of Farm, na Inglaterra também Tem esse Bergese Na Áustria E tem esse Waldse Na Alemanha, cara Então tem vários locais, né Pra você poder jogar, tá ligado Vamos pelo primeiro Que é Lake Balner Se você quiser também Eu posso fazer um vídeo de cada local Pra vocês, tá ligado Esse aqui é o vídeo mais mostrando o jogo Tá ligado Se vocês quiserem, tá ligado Tá ligado Tá ligado Ó, aqui, ó Você conseguiu três de seis espécies já Já consegui pescar três espécies aqui Nesse lago Que tem seis, tá ligado Então vamos nele ali Eu só joguei nele Nos outros eu não joguei ainda Ó lá Zero, zero, zero Então vamos nele aqui Continue Caixa de pesca Caixa de pesca padrão Vou balo Caixa de pesca padrão Peixe de água doce Carpa Vou pegar de roubalo mesmo Tá padrão Barco Não faço ideia Só tem esse barco O horário Manhã Vamos botar tarde Céu claro Nuvens Chuva pesada Dinâmico Céu claro Vamos jogar com o céu claro Iniciar Essa capinha ficou massa, né? O cara pescando Só que eu já esqueci um pouco Como é que pesca, mano Acho que tem um dia que eu não jogo Vou ver o que vai dar isso aqui, véi Dovetail Games Dovetail Games Fishing scene world Essa empresa Dovetail Games, cara Ela tem várias Vários jogos simulador, cara Acho que ele só faz simulador Se eu não me engano, véi Ó Aqui Tem três pontos Que a gente pode escolher, mano A última vez que eu pesquei Eu escolhi aqui Então vamos escolher outro ponto diferente, cara Tem aqui E tem aqui Vamos aqui em cima Aqui em cima? Vamos aqui embaixo O que vocês deram? Vamos aqui embaixo Clicando aqui Agora ele vai carregar nosso personagem, né? Ó uma paradinha massa de carregamento Tipo um motor, tá ligado? Uma hélice girando Pronto Estamos aqui no local, ó Olha só que foda, véi Aqui seu personagem Tá um pouquinho escuro Porque é tarde, né? Mas pra vocês Tá um pouquinho mais claro Olha só essa água, mano O jogo Ah, é Eu não mostrei como é que tá O gráfico, né, véi Deixa eu ver Configuração Opções Gráficos Acho que aqui não vai mostrar pra mim Aqui, tá no ultra Você sabe que eu não tenho um PC bom, véi Meu PC é uma porcaria Então eu tô jogando no ultra E mesmo assim Uma espécie tá 30 aqui pra mim, cara Então pode ficar tranquilo Que o jogo tá leve, mano Além de top O jogo tá leve Ó, se você quiser pescar daqui Acho que já dá, mano Mas o massa é isso aqui, ó Você pegar o barco Ali tem um localzinho, ó Não sei se é Vamos aqui em cima primeiro, rapaziada Rapidinho É porque Acho que não dá pra subir Eu queria saber se dá pra subir aqui, ó Tipo, pra vender um peixe Alguma coisa Acho que não dá, não Dá não, dá não Como isso aqui é o modo livre É só pra pescar mesmo, tá ligado Então você vai lá, pesca Puf Se quiser vazar, depois você vaza Então vamos embora aqui Ó, vamos apertar E Pronto Entramos aqui na embarcação Agora vamos embora, fi Agora vou mostrar as coisas pra vocês Tá vendo o mapinha ali não Tanto do inferior esquerdo Tem o mapa Aí embaixo Temos a temperatura Tem uma velocidade E temos também É... Eu não sei se aquilo ali É tipo um negócio de onda Vai ser tipo um onda, tá ligado Não sei o que é Aquele primeiro ali FT Aí no lado do mapa Temos também um radar, cara Que ele fala pra nós Aonde que tem peixe, cara Tipo, se tiver peixe na região Vai aparecer tipo um desenho de peixe Daqui a pouco a gente vai ver o outro Então Tem a opção de você abrir o mapa, né Deixa eu ver aqui em mapa A gente tá bem aqui, ó Se você quiser ir pra algum lugar Não sei se nem se dá pra marcar Acho que não dá Deixa eu ver Local de teletransporte Ah, se eu quiser teletransportar pro local Só clicar lá É... Rampar num barco Rampa do barco Não faço ideia, mano Rampa do barco Ah, deve ser local pra onde você vai botar o barco Depois se quiser, tipo Sei lá, guardar o barco, né Novamente Ó, tá vendo que tem peixe aqui? Tem peixe aqui já Então a gente aperta aqui Pra poder ficar em cima do barco, ó A gente fica em cima do barco Agora a gente vai fazer o seguinte Aperta com o botão direito Bota pra frente Agora eu jogo o mouse pra trás E depois, ó Solta lá Foi longe pra caralho Aí que com o botão esquerdo Você vai puxando a linha Tá ligado, ó Tá vendo que tem opção ali Fala pra mim, ó Tá constante e lento Você tem que deixar a mensagem verde, ó O círculozinho tem que ficar verde Ele fica melhor Mas aqui pra mim ficou meio ruim Porque aqui Vocês podem ver na barrinha da esquerda A minha isca que tá muito alta, mano Tipo, ela Ela tá tipo Na parte Na lâmina da água Aqui, velho Ela não tá lá embaixo Então vai ser meio difícil Pescar assim, cara Eu tô tipo Puxando devagarzinho Pra ver se algum peixe pega Tá ligado? Mas acho que vai ser meio difícil Essa primeira jogada aqui Meio que vai dar feio, velho Tem a opção Você trocar a câmera Se você apertar V, ó Eu acho a melhor câmera que tem Na moral Essa aqui, velho Olha só Você fica tipo Primeira pessoa Parece que você tá pescando, mano Mas nem esse jogo aqui Com VR, velho Meu Deus do céu Esse jogo com VR Deve ser top, velho Eu falo pra vocês Que eu não gosto de pescar Nessa região assim, cara De campo aberto Mas eu vou jogar mais uma vez Ó Pra trás E solta Beleza? Vou botar a primeira pessoa E vamos puxar devagarzinho Você sabe que jogo de pesca, né? É aquele negócio de paciência, né, pessoal? Aqui é simulador de pesca Isso aqui não é um arcade, não, velho Até que acho que deve ter a opção De você deixar o modo arcade Eu não faço ideia Mas simulação, velho Simulação é isso aqui, ó Às vezes você vai pescar E você não pega peixe nenhum, tá ligado? É normal isso Mas esse aqui é um local Que eu não gosto de pescar, mano Eu vou mostrar pra vocês Um lugar bom pra pescar Que eu pelo menos Eu reparei que seja bom, né? Até que na vida real Também faz sentido isso E o passarinho Que vocês devem estar ouvindo de fundo Não é num jogo, não Porque é impossível, né? Você vai ouvir passarinho Em meio da água É aqui mesmo Então eu tô puxando devagarzinho aqui Tá vendo que ela tá sempre verdinha? Quando tá verdinha Sempre que tá bom, ó Tá constante e lenta Mas eu acho que nenhum peixe Vai fisgar aqui, não, cara Tem as opções ali, ó De velocidade de molinete Se você quiser que o molinete puxa mais rápido a linha Você pode ir aumentando ali, cara Acho que essa velocidade tá de boa Não tem por que mexer, cara Padrão Também não sou um pescador profissional Tá, tá tranquilo Vamos pro lugar bom Vamos pro lugar bom Bom pra pescar, tá ligado? É nas costas Tipo, nas costas Não é nas suas costas, tá ligado? No seu ombro, ali Nada ali caiu não É nas barragens, tá ligado? Tipo, perto de... Ó, aqui tem peixe, tá ligado? Vamos ficar ali, ó Bem pertinho Era bom lugar que tenha árvore Tipo, tá ligado? Árvore Ó, aqui, ó Vamos virar ali Ali tem árvore, ó Aquele lugarzinho ali é bom Que fica muito peixe, cara É só jogar ali no meio Daquelas pedras Não sei por que Que peixe gosta desse lugar assim Mas faz sentido Você vai ver que Tem bastante peixe aqui, ó Porque eu chego aqui Não tem peixe nenhum Agora, olha a ideia Mas é tipo aqui, ó Mais ou menos assim Vou esperar Vou esperar que vai aparecer É só a gente continuar Aqui na costinha Porra, por onde eu tava lá Antes tinha, vai Qual é que é, mano? Vocês vão me quebrar assim, tios, ó Eu tô ligado Que aqui era pra ter peixe Tá, talvez aqui não tenha Não é esse tipo de lugar Que eu tô falando Ó, ó, ó Opa Apareceu um Mas não é isso que eu quero, não É porque aqui não tem árvore, né? Vocês sabem que só tem montanha Nessa parada, né? Mas o mapa é muito grande, cara Vocês viram que Dá pra ir pra muito lugar, velho Vamos subir aqui Vamos subir Mas vamos subir encostando aqui, ó Aqui tem, ó Vamos parar Sai Agora a gente vira pra lá E vamos jogar ali, velho Acho que agora a gente consegue pegar um, velho Vou botar a primeira pessoa Subiu o mouse O negócio aqui não tá caindo muito, ó Ó, tá caindo um pouquinho mais agora Vou deixar verdinho assim Vamos ver se alguém dá uma bocada O peixe pulou aqui no meu lado esquerdo Que eu vi, hein? Ah, peixinho Dá uma bocada aí, velho Rapaziada Não é fácil não, velho Mas eu vou pegar um peixe Mas eu vou pegar um peixe Eu já tenho certeza que eu vou pegar um Já peguei três, mano Tipo, três diferentes, mano Já peguei bastante peixe Tô level 3 É porque aqui A isca não tá afundando muito Eu não sei porquê, velho Deixa eu puxar de novo Vou jogar de primeira pessoa mesmo Ah, essa aí foi um pouco mais longe, hein Vambora Tô acreditando, hein Tô acreditando que essa aqui vai, hein Cadê? Dá uma bocadinha Vai lá, velho Porra Dá uma isca gostosa, meu brother Pega isso aí Ó, tem um peixe aqui na minha frente, mano Acabou de fazer uma ondinha ali, velho Imagina isso aqui no online, rapaziada No online, uma disputinha, velho Nossa, vai ficar muito top Ó, ó, ó Pegou, pegou, ó Filho da puta Vazou, mano Pegou, deu aquela bocada e vazou, mano Isso acontece Meu controle até tremeu Mas calma que pode vir outra ainda, mano Deixa ele dar Eu esqueci de dar aquela arrancada pra trás, tá ligado? Tipo, pra isca grudar na boca do peixe, velho Vamos ver se ainda vem algum peixezinho Filho da mãe, mano Vamo lá, rapaziada Dá uma bocadinha Vai lá, mano Pulou um peixe na minha frente agora Cadê o peixe? Meu controle tremeu aqui, velho Esqueci de desativar esse negócio de vibrar Ó, o peixe, o peixe viu, pulou Vai lá, peixe, dá uma bocadinha, vai lá Eu acho que o peixe não vai vir não, hein Mas tem um aqui Vamos continuar, vamos continuar Não ia nunca, né? Eu tinha que puxar mesmo Calma Joga Se eu tô tão longe, não Cara, aí quando você não tá gravando, tá ligado? Você pega uns peixes top, de boa Agora que eu tô gravando, não pego peixe nenhum, mano Mas tem aquelas piadas de pescador, né? Pega peixe pra caralho Aí você vai com o cara lá O cara vai e pega um A porcaria de um peixinho de dois centímetros, velho É isso aí, mano Mas no jogo dá pra gente comprovar Porque aí eu mostro os peixes que eu já peguei Ó, tá puxando devagarzinho Mas aqui pelo menos deu uma bocada, né? É, rapaz, tá foda, hein? Acho que eu vou ter que dar aquele cortezinho Quando eu pegar um peixe e eu volto com vocês Senão o vídeo aqui vai ficar com uns 50 minutos Demorou? Procuro pegar o peixe e fisgar aqui E eu volto com vocês, mano Ó, ó, ó Pega aí, mano Acabou de ficar pertinho aqui de mim, mano Dá uma fisgadinha lá Filho da mãe Então já volto com vocês Deixa eu pegar um peixe e fisgar aqui E eu volto com vocês Opa, opa Fisgou, fisgou, fisgou Fisgou, fisgou Ó, tem que dar corda Tem que dar corda Quando aquela barrinha ali, ó Quando aquela barrinha ali na esquerda fica muito cheia Você tem que dar a corda pro peixe, ó Dá a corda Senão pode arrebentar, ó Fazer aqueles puxão Enche os gramados Vem Ó, ó, um peixe ali Opa, dá corda, acorda, acorda Opa, acorda Acorda Senão arrebenta O bicho tá brigando Vem cá, rapaz Sabe que quer pegar um peixe, rapaz Aí, ó Tá aí, moleque Olha o tamanho do bicho aí, ó A gente pegou o que? Uma espécie Achigan Achigar Achigar Isca usada Tá ali O peso 31 É 71 É 7 libras Ou é 7 libras Acho que é 7 libras, né? Deve ser 7 libras Ahn 21 Tá aí, tá aí, ó Pegando um peixe capturado Agora eu vou pegar um peixe de terceira pessoa Pra vocês verem também como é que é a visão de terceira pessoa A gente foi de primeira pessoa ali Vocês não viram muito a vara, tipo, puxando a vara Tá ligado? Meio estranho essa frase, mas tá tranquilo Vamos lá de terceira pessoa agora Vamos jogar a vara ali Eu mudei um pouco de lugar também, né? Porque lá tava foda, mano Agora vamos puxar aqui devagarzinho Será que os amigos deles... Opa, tem um peixe aqui na nossa frente, hein? Ó, pegou, pegou Ó, deu uma fisgada Fisgada perfeita Acabou de falar ali, ó Vocês viram aqui que um gênio da pescaria tá aqui Ó Só puxando Opa, da corda Da corda, da corda Da corda Isso, não, não, não Da corda Peguei Pronto Esse aí foi easy Tá um pouquinho menor Mas aí, ó Pegando o peixe, filho Eu tô falando pra você pescar, caralho Esse lugarzinho aqui é bom Mas vocês viram ali que foi a fisgada perfeita Até apareceu a mensagem, filho É, 3 libras Essa aí, ó 3 libras tá bom, mano Acho que tem como mudar o peso aqui, velho A opção Deixa eu ver aqui Porra de 3 libras, mano Era um peso, peso de verdade, mano Ah, unidade imperial, ó É métrico Aplicar Acho que agora vai ficar de boa Agora a gente tem que pegar outro peixe, né Pra testar, né Porra de imperial, mano Mas aquilo ali é... Tem nada a ver com o peso, eu acho Vamos lá Devagar Vou puxar devagarzinho Isso Cadê? Tem outro peixinho aí, mano? Se tiver outro peixinho, a gente... A gente convida, mano Opa É, bom ataque Bom ataque Consegui, consegui pegar outro peixe Da corda Da corda, da corda, da corda, da corda Pode levar, pode levar Da corda, da corda Agora puxa Pegamos outro peixe Aí, ó Vamos ver agora se vai mudar lá A parada Que peixe é esse aí? Aí, agora mudou, ó lá É peso mesmo Agora pegou um peixe de 2.23kg, cara É um peixinho bom, cara Então, tá aí Subindo pro level 4 Pegamos 3 ou 4 peixes Não sei Foi 7, não? Acho que a gente pegou 7 peixes Então... 7 peixes é foda, né Já virou um pescador mesmo Contando mentira Então, é isso aí, rapaziada Se você quiser mais vídeo de pesca aqui Mostrando todos os mapas O torneio O modo online Deixa na descrição Bota uma meta de 350 likes Eu sei que eu mostrei ainda pouco desse jogo, mano Mostrei muito pouquinho pra vocês, sabe? O básico do básico, vai Dá pra fazer muita, muita coisa aqui nesse jogo Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar Aperta aí Só que eu não sei como é que vê o inventário, tá ligado? Eu posso lá ver os peixes que eu já peguei Então, vamos lá Vamos voltar Vamos sair aqui Vou clicar em sair Ali era só pra pescar mesmo, normal Então, não tinha um objetivo, né? Agora, vamos ver aqui em histórico Captura de troféu Captura de troféu Deixa eu ver Aqui, as capturas que eu já fiz, ó Já peguei isso aqui Que a gente acabou de pegar, mano Se você quiser, você pode ficar vendo aqui Como é que é o peixe Top demais, velho Top, top, top Gráfico top Levinho Então, se você quiser comprar o jogo Tá aí na descrição Aí, ó Link da Steam É só ir lá, comprar E jogar Se você tiver aí Entra lá no meu Discord Faça aí Pô, peguei o jogo lá Vamos jogar online e tal Bota aí, velho Aí a gente pega e grava também Pega na galerinha Se quiser pegar o jogo Demorou? Então, espero que você tenha gostado do jogo aí E do vídeo Se gostou, dá aquele likezinho Se quiser ver mais também, né? Dá aquele like Então, espero que você tenha gostado Aqui, mostra todos os tipos de peixe que tem Deixa aquele like Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau